A CASAIS Alicerçada numa cultura de excelência e sustentabilidade, a CASAIS gera com a mestre e a inovação a sua presença no mercado nacional e internacional da construção e engenharia. Nós somos uma indústria que acaba também por estar muito ligada ao ambiente, porque de alguma forma transformámos aquilo que está no seu estado natural, mas para servir a sociedade. E foi assim que começamos, com o meu vice-avô que já era conhecido como mestre CASAIS, depois o meu avô também herdou esse título, por isso a mestria faz parte da nossa história. Começámos há 64 anos em Portugal e sempre nos dedicámos a edifícios, por isso desde edifícios de serviços, fizemos muita obra pública numa altura em que o país estava a crescer, na necessidade de infraestrutura, escolas, hospitais, depois também para responder à necessidade de habitação, fizemos também durante muito tempo de habitação. Claro que o mercado, o nosso mercado português é muito curto e pequeno para uma empresa que foi sempre crescendo e por isso sentimos a necessidade de entrar em países internacionais. Começámos na Europa, na Alemanha há cerca de 25 ou 26 anos, depois em Angola, país de língua portuguesa, hoje estamos em 17 países, por isso temos geografias aqui na Europa mais maduras, mais desenvolvidas, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, Gibraltar, temos depois também os Estados Unidos, que foi uma das últimas entradas nos últimos 5 anos, temos também o Médio Oriente, com o Catar, Dubai e Abu Dhabi, onde fizemos o pavilhão de Portugal, estamos agora a entrar na Arábia Saudita, depois estamos nos países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Brasil, Cabo Verde, apesar de atualmente não termos atividade. A Casais não se limita apenas à construção de edifícios, procura ativamente soluções e criação de materiais e metodologias que tornem todo o processo mais sustentável, da edificação ao tempo de execução. Contribuir para a sustentabilidade para nós significa saber utilizar de uma forma eficiente os recursos e aquilo que nós viemos a fazer nas próximas décadas para responder a este crescimento de população que atingiu os 8 mil milhões e que vai chegar aos 10 mil milhões ou 10 mil milhões e meio, significa que nós vamos precisar de extrair ainda muitos mais materiais para dar resposta a esta necessidade da sociedade. E se nós o fizermos com as mesmas metodologias e os mesmos sistemas que fizemos até hoje, nós vamos destruir qualquer hipótese de sobrevivência da nossa própria sociedade porque não estamos a contribuir para essa sustentabilidade. Por isso entendemos que nós temos que contribuir para que nas próximas décadas tudo o que fizermos esteja feito como se fosse um ativo que possa ser reaproveitado de maneira que no próximo século, pelo menos, a gente possa estar a adaptar os edifícios às necessidades da sociedade sem ter que voltar a extrair porque construímos todo um ativo que foi pensado para a mudança. A Casais indica ainda tendências e modelos a seguir pelo setor da construção. Sem dúvida que construir desta forma que assembla componentes, componentes esses que podem ser reaproveitados e mesmo que não tenhamos mais utilidade para o edifício, os materiais não perdem essa utilidade. Incorporação de materiais mais sustentáveis, nomeadamente um biomaterial, que é a madeira, e que nós precisamos de utilizar para trazer mais sustentabilidade. No nosso caso português, eu diria ibérico, nós precisamos de tratar das florestas. Isso é um maior tema até para nós do que é para um país do Norte da Europa, apesar de eles estarem 20 anos à nossa frente, por isso nós temos que recuperar esses 20 anos de diferença. Guimarães recebe, pela mão da Casais, o primeiro edifício de construção híbrida da Península Ibérica, à base de madeira e botão. O edifício em Guimarães, que faz parte de umas três cidades portuguesas, que é Lisboa, Porto e Guimarães, estão escolhidas as 100 Eurocities para ser um exemplo europeu, e por isso este edifício é o primeiro que nós, por investimento nosso, por iniciativa própria, decidimos fazer end-to-end todo ele com tecnologia e soluções sustentáveis. Até desde 2018, começámos a fazer os interiores, demorou aqui algum tempo a termos a possibilidade de fazer um edifício por inteiro com esta solução e esta tecnologia. Aquilo que é o nosso compromisso é, nós até 2030, 30% dos edifícios entendemos que devem ser com esta tipologia. É evidente que, se fosse por nossa vontade, eram todos amanhã, mas nós também temos que interagir com o mercado. E o mercado são os nossos clientes, são os arquitetos, são os engenheiros, e por isso há aqui todo um processo de transformação da indústria que não se faz de um dia para o outro. Este é um dos seis filmes do projeto Acelerador da Sustentabilidade, promovido pelo Express e pelo BPI.